Boa tarde mais uma vez a todos os que estão a ouvir ou que vão seguir esta live. Voltamos a falar das figuras da República e neste contexto, hoje selecionei a figura da Ana de Castro Osório, que foi cognominada de a feminista. Foi a pioneira da emancipação da mulher, sofreu decepções após a implantação da República e acabaria seduzida pelo nacionalismo sem abdicar das suas convicções feministas. Ana de Castro Osório tinha 38 anos quando em 1910 assistiu com as maiores esperanças e expectativas à mudança de regime. Filha de Mariana Osório de Castro Cabaral e Albuquerque e do juiz João Batista de Castro, foi criada num ambiente ilustrado onde se discutiam ideias e perspectivas. Cresceu também na convicção de que era urgente substituir a esgotada monarquia por um sistema republicano onde os ideais da liberdade, igualdade e fraternidade seriam implantados quer para os homens, quer para as mulheres. Não terá frequentado um estabelecimento de ensino, mas como era habitual no seu meio socioeconómico, foi instruída em casa com grande acesso à excelente biblioteca paterna. O poeta Camilo Pessanha declarou-lhe o seu amor, mas ela optou por casar em 1898 com Francisco Paulino Gomes de Oliveira, também republicano e escritor, residindo em Setúbal. Nasceram dois filhos e, nesta fase da sua vida, apoiada por ou colaborando com o marido, iniciou-se com escritora, talvez a atividade que mais valorizou no seu percurso. Assumiu-se também como feminista, pois desejava ardentemente um estatuto de dignidade e de oportunidade para as mulheres. João Esteves, um dos historiadores contemporâneos que têm estudado a situação das mulheres daquela época, identificou um número impressionante de escritos de sua autoria, Dicionário no Feminino, que foi publicado pelos livros Horizonte em 2005. As suas primeiras publicações dirigiam-se às crianças e há quem a considere como a primeira pessoa que, em Portugal, se dedicou, de uma forma profissional à literatura infantil. Escrevia assiduamente na imprensa, apresentando e defendendo as suas posições políticas e sociais, e através de uma intensa atividade epistolar que também mantinha como senha, ia criando redes de amizade e intercâmbio cultural e político. Acabou por ser responsável pela publicação do seu Clepsidra e, em 1902, a sua crença no poder da palavra, levou-a também a fundar o periódico feminista A Sociedade Futura. E é autora de um importante livro, As Mulheres Portuguesas, publicado em 1905, onde abordou, de forma clara e sistemática, a condição feminina e enfrentou a ideologia antifeminista, dominante, à época. Feminismo é, ainda em Portugal, uma palavra de que os homens se riem ou se indignam, consoante o temperamento, e de que a maioria das próprias mulheres coram coitadas como de falta grave cometida por algumas colegas, mas de que elas não são responsáveis. Juntando a sua voz às poucas mulheres e alguns homens que se mostravam preocupados com o desprezo pela educação das mulheres, sublinhou. O processo educativo, usado com as raparigas, é uma simples deformação progressiva dos caracteres e das individualidades. Se os homens procurassem cuidadosamente criar uma raça de cretinos e de covardes, não lhes daria uma outra educação do que a de que é dada à mulher em geral e à portuguesa em especial. Neste seu livro, apontou com indignação muitos dos preceitos do Código Civil, um dos quais determinava que a mulher autora não pode publicar os seus escritos sem o consentimento do marido, mas pode recorrer à autoridade judicial em caso de injusta recusa dele. Acrescentou que a mulher não podia estar em juízo como testemunha civil e, em caso fuja ou fuga do lar conjugal, por lhe ser impossível a existência em comum, o marido pode mandá-la prender, como a qualquer malfeitor, e obrigá-la a retomar imediatamente no seu lar odiado o papel da mulher. Portanto, esta decepção republicana fez-lhe em 1907 iniciar-se na maçonaria na loja Humanidade, escolhendo o nome da revolucionária portuguesa Leonor da Fonseca Pimentel. Não havendo, portanto, digamos que uma maçonaria feminina autónoma, as mulheres integravam-se em lojas de adoção, patrocinadas pela maçonaria masculina. Nesse ano também criou o efêmero grupo português de estudos.